Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galera, chegamos no top, no top, no top zero aqui do Onyx Plus na versão Premiere. E antes que todo mundo pergunte, e aí Cegney, voltou o tal do Bluetooth nas versões de 2024? Sim galera, todos os carros, agora tá dando sombra minha ali na traseira do veículo, todos os Onyx agora, 2023 barra 2024, ou 24, 24, aqui ainda não tá vendendo, mas 23 barra 24 já tem o famoso Bluetooth de novo, que todo mundo reclamou aí, que não tinha, que não sei o que lá. Mas eu já expliquei também que tem um paliativo pra isso, pra quem tem o 2023 e precisa realmente usar o Bluetooth, enfim. Bom, já tem um paliativo que a gente falou num outro vídeo aqui no canal, é só procurar lá. Eu não lembro qual foi o título que eu coloquei, mas eu botei algo parecido com o problema do Bluetooth do veículo. Mas, esse aqui é a versão topo de linha 2024, a gente já vê aqui, ó, tem um Rzinho, né, de 2024. Ali no vidro vocês vão ver que ele tá como 23 ainda, porque esse aqui é o modelo 23 barra 24, tá galera? Já vamos começar aqui, é, pela parte de consumo, né, que todo mundo gosta de ver. 1.0 turbo, ou seja, é um carro automático, motorização turbo, e ele rende aí 116 cavalos. Ó, como eu falei pra vocês, ó, 2023, vamos lá, eficiência A, cidade 8,4 no etanol, a gasolina 12,3, na estrada 12,2 e na gasolina 16,8, beleza galera? Bom, por fora ele continua o mesmo Onix de sempre, então a gente não tem luz em LED aqui, tá? A lâmpada ela é halógena, vou até conferir isso porque eu não verifiquei, pra não tá falando besteira, né? Mas, vamos verificar isso aqui, mas é quase certeza disso aqui ser lâmpada halógena, tá galera? Bom, então, como eu havia dito, só a Tracker tem LED, né? Lâmpada halógena, farol alto, farol baixo, luz de posição e seta também. A gente vai ter somente DRL aqui no para-choque em LED, tá galera? Então, a gente tem a parte da frente aqui em cromado, na frente aqui também tem uma parte em preto fosco, com sensores de estacionamento na parte da frente, e a gravatinha da Chevrolet em dourado, beleza? Bom, vindo pra lateral, a gente tem o pisca no para-lama, já padrão... Ih, a chave ficou lá dentro, o carro ligado. Eu tenho medo, mano, de trancar o carro e a chave ficar aqui dentro. Bom, é... vamos lá. Na lateral a gente tem o pisca, né? Que ele vem na lateral aqui, ele não vem aqui no retrovisor, como vem na Tracker, né? Como eu mostrei pra vocês, na Tracker RS tem o pisca ali no retrovisor. As rodas é uma roda de liga leve, continental, é a numeração 19555, a área 16 polegadas, temos sensores na lateral aqui do veículo também. Na parte do lado aqui, temos um friso aqui, friso cromado, um detalhezinho aqui em cromado também na maçaneta, abertura por botão, porque a chave ela é presencial, inclusive tem a abertura, o fechamento e a abertura do porta-malas aqui. Coluna central em preto fosco, tá, galera? Nossa, essa roda é bonita demais, né? Eu achei bem interessante. Assinatura em LED na parte de trás, por aí a gente tem o pisca e a seta, é... Perdão, o pisca e a ré em halógeno, tá? A luz de freio é em LED também. Temos sensores de estacionamento na parte de trás e temos sensores de estacionamento na lateral. Nomenclatura Premier Turbo e aqui o nome Onyx e o nome da loja líder do Grupo Líder, tá, galera? Bom, vamos para a parte de dentro agora. Aqui na parte de dentro nós temos uma porta em couro, couro marrom. Se eu não me engano, os outros modelos já vinham em marrom também nessa tonalidade, acho que nunca mudou isso aqui. Estonalidade de couro marrom aqui, plástico duro, maçaneta cromada, vidro de um toque para todos, travamento do vidro traseiro e o comando dos retrovisores elétrico e ali tem o sensor de ponto cego, que são aqueles sensores que vocês viram na lateral do veículo, tá? Alto-falante, porta-objetos aqui na porta. Aqui a gente tem acabamento duro também, porém em couro, é um plástico aqui. Agora, não sei dizer, parece que é uma forração em... É um plástico duro, mas parece que tem uma forração aqui em couro, enfim. Não sei dizer para você, mas não é macio, tá, galera? Aqui a gente tem regulagem de altura do volante, profundidade também, base levemente achatada aqui, detalhes em... Vamos entrar no carro e vamos fechar. Vamos ligar o carro aqui, que agora a gente está na rua, a gente pode, né? Agora a gente pode. Vamos ligar o ar-condicionado. O cara está muito quente, mano, está muito quente. Vamos ligar o ar-condicionado e continuar aqui. Detalhes em cromada aqui, perdão, detalhes em prata aqui, controle de cruzeiro na parte esquerda do volante, na parte direita o controle de mídia, tá? Aqui a gente consegue acionar o menu, as informações do veículo, ó. A gente tem o modo eco, menu de informações, ó, rodômetro ali. Enfim, tem uma série, velocidade digital, velocidade média, consumo instantâneo, autonomia, inclusive a autonomia que ele está no tanque aqui, ó. 103 quilômetros, parcial 2, parcial 1 e volta para o velocímetro. Então você consegue controlar com essa haste de seta, com essa haste aqui que fica do lado direito, tá? Temos farol automático também nessa versão, né? Volante em couro com costura escura aqui, bem legal também. Deixa eu mudar aqui, mano, que tá pra baixo o ar-condicionado. Bom, agora foi. Aqui a gente tem o painel todo plástico duro também, plástico duro aqui também. Porta-luvas aqui, ele despenca, tá? É, saída do ar-condicionado, a multimídia é a mesma multimídia que vocês estão acostumados a ver em qualquer modelo da Chevrolet. Então a gente tem a parte de áudio, onde você consegue controlar aqui o Bluetooth. Ah, inclusive o Bluetooth, ó, como vocês viram, Bluetooth tem aqui a MFM, parte de telefonia. Aqui você consegue também controlar o ar-condicionado, já que ele é digital, você tem o controle do ar-condicionado aqui na multimídia também, beleza? Então você consegue regular a temperatura, posição, desembaçador, sear e ventilação. Consegue desligar ar no automático e recirculação também, muito legal. Eu só não achei aqui... Ah, tá, tá aqui. A parte de velocidade do ar. Temos aqui também, beleza? Bom, voltando aqui, temos mais o quê? Temos parte de configuração, tem Wi-Fi, muita coisa aqui que a gente já tá cansado de ver nos modelos aqui. E eu não canso de falar, se você quer colocar uma Streaming Box, também vende na Concepcionária na Chevrolet. E, cara, fica sensacional a Streaming Box. Só aquela dica que eu falei pra vocês, ele é ligado na USB, tá vendo essa USB aqui embaixo? A Streaming Box é ligado nessa USB. E aí o que eles fazem? Ele coloca o Streaming Box pra dentro do veículo, escondido, né? E aí depois faz uma ligação direta com essa USB e bota uma tampa cega. Galera, não faça isso. Quando você comprar a Streaming Box, compra separadamente, liga aqui. Porque quando você for vender o carro, é só você desplugar aqui da USB e botar no seu próximo carro. Ou, se você quiser utilizar essa USB pra uma outra coisa, você retira a Streaming Box, deixa em casa guardadinho. E utiliza ela pra algum... Enfim, ligar um telefone, dados, alguma coisa desse tipo, beleza? Aqui em cima nós temos... Então, o sol tá tampando. Mas é o travamento das portas. Abertura do porta-malas elétrico. Controle de estabilidade e tração. Aqui você desliga os sensores desse estacionamento. E aqui a gente tem o Park Assist. Inclusive, a gente já fez vídeo do Park Assist e é sensacional. Eu gosto muito de utilizar Park Assist nos modelos da Chevrolet. Aqui embaixo a gente tem o ar-condicionado, o ar-condicionado digital. Então, aqui a gente tem a parte de temperatura. Você regula a temperatura. É de uma zona somente, tá? Aqui você desliga, tem um automático. Aqui você muda a posição de saída do ar. Recirculação. Aqui você tem a parte de velocidade do ar. E os desembaçadores frontais e traseiro. Beleza? Carregamento por indução. Nessa versão aqui. Câmbio automático, inclusive com câmera de ré. Então, engatando aqui ele já coloca a câmera de ré ali. Você tem a opção de desligar também as guias dinâmicas, tá? Função low aqui. Onde você usa ele pra poder manter a rotação em alta, sem passagem de marcha. Mas você também consegue usar como troca sequencial nos botões aqui na lateral. Beleza? Opa! Fui botando alguma coisa e até esbarrei aqui no estabilizador. Mais embaixo a gente tem freio de estacionamento, com ponteira cromada. Mais dois porta-copos aqui. Isso aqui que eu acho um pênalti, porque ele é plástico duro, apoio de braço, né? É plástico mesmo. Ele não é macio, poderia ser macio, já que se trata de um conforto. Mas temos um amplo porta-objetos aqui embaixo. Beleza? Bom, basicamente é isso. Vamos ver em cima aqui. Aviso de... De... Esqueci o nome. Jesus do céu. Ele tá aqui na minha frente, eu não consigo ler. Airbag do passageiro desabilitado, habilitado. SS ou Star aqui na frente. Temos iluminação halógena aqui também. Porta-cartão com espelho. Aqui mais outro porta-cartão com espelho também. Teto claro, alça aqui, ele sobe suavemente. E aqui nós temos o banco também em teriço, estilo Volkswagen. Se não me engano, foi até a Chevrolet que iniciou com esse encosto de cabeça, né? Mas em duas tonalidades aqui a gente tem um couro perfurado ao centro, em preto, com detalhes em marrom nas laterais. Beleza, galera? Bom, na parte de trás, vamos lá na parte de trás agora. Eu vou sair do carro, que fica mais fácil. Já aqui na parte de trás, a gente tem um acabamento em plástico aqui. Não é em couro nem macio, como é no acabamento lá na frente. O restante é tudo igual. E aqui a gente tem um banco diferenciado. Aqui o banco já é todo preto. Apoio de cabeça para os três ocupantes. Cinto de segurança também com o Isofix. Temos duas USB de carregamento rápido aqui na parte de trás. Nossa, valeu o sol. Tá ajudando demais, né? Mas enfim. Ah, agora deu pra ver, tá vendo? Duas USB de carregamento rápido ali. Temos também um porta-revista no banco ali do passageiro. Iluminação amarela aqui em cima com um puxador, alça de teto também. Airbag na parte de trás. Então a gente tem seis airbags de cortina lateral e dois frontais. Beleza? Vou abrir o porta-malas aqui pra vocês. Um porta-mala amplo. A gente tem também banco bipartido ali na parte de dentro. E temos iluminação. Temos a minha iluminação aqui. Bem pequenininha. Mas temos. Estepe aqui. Temporário de 80 km por hora. Inclusive ele é um aro 15. Ele é aro 15, galera. Litragem do porta-malas vai estar na descrição do vídeo. Assim como o preço também estará na descrição. Logo assim que você abre aí o vídeo. Dá uma enroladinha pra baixo. Você vai ver na descrição do vídeo todas essas informações. Tá bom, galera? Bom, quero agradecer ao Grupo Líder. Quero agradecer ao pessoal aqui da Chevrolet Líder. Da Avenida das Américas aqui no Recreio dos Bandeirantes. Se você estiver interessado. Vem cá. Procura um vendedor aqui na recepção. Que você vai ser muito bem atendido. Se você mora em Campo Grande. Ou mora na Zona Oeste lá próximo. Procura Donaline. Donaline é a gerente do Grupo Líder. Não. Ela é gerente da Chevrolet Líder. Ela é gerente da Chevrolet Líder de Campo Grande. Procura ela lá também. Tem vários modelos. Você pode comprar essa unidade estando lá também. Não precisa vir aqui pra comprar, tá? Ela se encontra aqui na Chevrolet Líder do Recreio dos Bandeirantes. Mas se você mora em Campo Grande. Você pode comprar por lá. Que a gente leva esse carrinho pra lá pra vocês. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. E fui!